O número de mortos nos terremotos na Síria e na Turquia aproxima-se dos 24 mil, mas as equipas no terreno acreditam que este número está muito longe da realidade. Esta sexta-feira, quatro dias depois dos sismos, uma equipa de resgate israelita salvou três pessoas na Turquia. Ao lado dos escombros, milhares de pessoas continuam a viver em abrigos e tendas. As Nações Unidas alertam que quase 900 mil pessoas precisam urgentemente de refeições quentes. Na primeira visita às zonas afetadas pelo terremoto, o presidente da Síria desceu duras críticas à conduta do Ocidente. Rodeado por centenas de jornalistas na cidade de Alepo, no norte do país, Bashar al-Assad criticou a manutenção das sanções contra o regime sírio. Rodeado por centenas de jornalistas na cidade de Alepo, no norte do país. A Rússia já enviou 20 toneladas de ajuda humanitária e os Estados Unidos da América levantaram temporariamente as sanções relativas à prestação de ajuda. A Ucrânia diz ter interceptado 61 dos 71 mísseis lançados pela Rússia esta sexta-feira de manhã. Quando soaram os alarmes em Kiev, uma das cidades bombardeadas, a população refugiou-se uma vez mais nas estações de metro da cidade. De Kharkiv, no leste, a Lviv, no oeste, há relatos de ataques aéreos. No Twitter, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que dois mísseis passaram pelo espaço aéreo moldavo e rumeno. As autoridades da Moldávia convocaram o embaixador da Rússia em Chisinau. O presidente ucraniano diz ser um desafio para a NATO. De acordo com as fontes militares, As ucranianas, os mísseis russos atingiram várias infraestruturas ligadas ao setor energético. As forças russas intensificaram os ataques terrestres na linha da frente nas últimas semanas. A primeira-ministra da Moldávia demitiu-se provocando a queda do governo. Ao anunciar a demissão, Natália Gavrilita lembrou que assumiu um mandato anticorrupção pró-desenvolvimento e pró-europeu, um mandato dificultado pela geopolítica da região. Gavrilita realçou que ninguém esperava que o seu governo, eleito há um ano e meio, tivesse que administrar tantas crises causadas pela agressão russa na Ucrânia. A guerra no país vizinho provocou tensões na Moldávia, também ela uma ex-república soviética com uma região separatista controlada pela Rússia, mas que luta para sair da esfera de influência de Moscovo. O mandato da primeira-ministra de missionária ficou marcado por vários problemas, como a crise energética, a subida vertiginosa da inflação e mísseis a atravessar o seu espaço aéreo. A presidente da Moldávia vai nomear o novo governo que terá de ser aprovado pelo Parlamento.